Mas, Dils, aí nós temos canções, nós temos causas, tem outros causas que são de domínio público, tem aquele causo que a gente se senta para compor o causo, né? E eu fiz uma história que é um matuto defendendo as suas raízes, e ele conversa com o compadre dele e ele diz assim, compadre, velho, eu vou dizer um negócio à avó MC. Uma coisa que não existe no sertão é problema cardíaco. Problema cardíaco é uma doença que não existe no sertão. O problema cardíaco é uma doença que se adquire com o vírus da letra I. Imposto de renda, IPTU, ICMS, emplacamento de carro, engarrafamento e estresse. Essas são as palavras que causam problema cardíaco. E no sertão não tem essas palavras. Mas mãe se irmou dos pés e disse, Pedro, tu cuide no teu problema cardíaco. Mãe, tanto que fez que eu fui para Campina Grande procurar um doutor coraçãozista. O doutor mandou eu desembestar em cima de uma correia com duas bengalas para segurar. Aí eu disse, bota a correia. Aí o doutor botou a correia, o doutor botou a correia. E eu comecei a desembestar em cima da correia. Eu disse, bota a correia, doutor. Aí o doutor botou a correia, botou a correia. O doutor chegou para mim e disse, está cansado? Eu disse, oxem. E ouve a de eu me cansar para uma correia? Se eu vou todo dia no alto do bode buscar lenha. Se eu vou todo dia no riacho dos caçotes buscar água. Ouve a de eu me cansar para uma correia? Bota a correia, doutor. Aí o doutor botou a correia, botou a correia, botou a correia. Quase que eu mato a correia de cansaço. A correia ficou toda mole, botou para esquentar. Aí o doutor disse, senta aqui nessa cama. Botou uma chupetinha nos meus peitos. Ligou a televisão do computador e eu assisti meu coração funcionando. A coisa mais linda do mundo é um coração funcionando. Aparece na telinha da televisão um risquinho para cima e para baixo. Um trisco, um pum e uma linha. 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 O doutor me deu o resultado num papel. Disse, você está com a saúde de menino? Eu peguei o papel. Botei numa moldura e dei de presente à mãe. Mãe botou na parede de lado do coração de Jesus. O coração de Jesus com a coroa de espinho e o meu com um trisco, um pum e uma linha. Passados uns cinco, seis meses, a mãe disse, São Pedro, você sabe quem está vindo para o setão para desanuviar de um problema cardíaco? Eu disse, quem mãe? Ela disse, Aderado, teu primo. Eu disse, a mãe, Aderado foi para São Paulo quando era menino. O pau que mais tem em São Paulo é o vírus da letra I. Engarrafamento e estresse. Essa palavra estresse da letra I é de São Paulo, mãe. Todo mundo lá em São Paulo tem essa palavra estresse. Mas diga, Aderado, que vem assim. Bora, nisso, Aderado chegou. Quando a Aderado chegou, eu disse, Aderado, o que foi que tu estivesse em São Paulo? Ele disse, eu tive um problema cardíaco, o doutor fez um caceterismo e disse que eu não tivesse estresse e que comesse uma comida rica em ferro. Eu disse, você vem para o lugar, certo? Aqui no sertão não tem essa palavra estresse. Você vai tomar sopa de fecho de mola de caminhão, suco de radiador de rural e mãe vai fazer sandáia japonesa no leite de coco, que é rica em borracha. Você vai ficar com um coração novo e nós vamos fazer coisa que não dá estresse. Pastorar passarinho em bar de diaçu de pesca. Nós estávamos no Riacho dos Caçóis, pescando. Quando eu dei para o Fé, Aderado, puf, teve um piripaque. Eu disse, meu Deus do céu, Aderado vai derrotar o sertão com esse problema cardíaco. Ele disse, não, Pedro, eu não tive um problema cardíaco, eu tive um estresse. Eu disse, que diabo de estresse, Aderado? Todos sabem que o sertão não tem essa palavra estresse, Aderado. O sertão é mais tranquilo do que Nossa Senhora rezando, balançando os pés em uma nuvem. Ele disse, eu tive um estresse com essa cascavé, que está nos meus pés balançando o maracá. Mas, rapaz, quando eu olhei para os pés de Aderado, tinha uma cascavé da grossura, de um vrido de Inês Café. Eu tive uma raiva tão da molestia dessa cascavé, porque foi uma irresponsabilidade dela. As cascavé, num raio de 18 léguas da fazenda do meu pai, elas tudinho conhecem os Rodrigues de Medeiros, e não tinha nada que ela está nos pés de Aderado, porque ela sabe que Aderado é Rodrigues de Medeiros e sabe que Aderado é meu primo. Aí eu botei um olhar de guerra para a cascavé. Quando ela viu meu olhar de guerra, ela disse, é, porque não sei o quê, eu disse, não sei o quê, não, você está errada. Ela disse, não, eu disse, você está errada. Aí ela preparou para correr. Quando ela foi correr, eu botei o pé, acaba, velho. Quando eu botei o pé, ela subiu para me morder. Quando ela subiu, eu dei de garra dela com a mão. Aí eu disse, li umas verdades. Eu disse, coscové, fila da puta. Tu quer me matar de vergonha, quenga safada. Tu quer que o povo pense que o riacho dos caçotes é o rio Tietê. E que esse bate de açude é vendido, polista, quenga safada. Tu não sabe que Aderado tem problema cardíaco. Aí a cascavé botou a linguinha para fora e disse, desculpe, Aderado deu uma carreira. Que encheu o bolso da camisa de terra e ralou a orelha no chão. Chegou no doutor botando os bortos para fora. Aí o doutor disse, o senhor está sentindo falta de ar. Ele disse, não, eu estou sentindo falta de São Paulo. Eu disse, deixa esse fila da puta ir para São Paulo, vá-se embora, vá, vá, vá. Um caboclo que não pode ver uma cascavé pedindo desculpa a um sertanejo. Um caboclo desse tem mais a que está em São Paulo, vá-se embora, vá-se embora. Nisso, Aderado foi-se embora, o doutor me chamou. Disse, ei, moço, vamos acertar as contas? Eu disse, vamos. Ele disse, tem plano de saúde? Eu disse, tem não. Ele não tinha plano de adoecer? Ele disse, vá, 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 vá. Bom demais, bom demais. Esse é o GC, querido, com um berro novo. Ele vai dizer já, já, onde é que você pode adquirir. Aqui em Fortaleza, através do Orlando, nas bancas, como é que adquire esse... Livro técnico. Livro técnico. Livro técnico, desafinados, a loja de discos desafinados, mas é livraria, é livraria. Livro técnico, desafinados também. Livro técnico.